Muitos autores comparam uma empresa a uma embarcação, e a relação é bem razoável. Ambas vão encontrar mares tantas vezes bravos, e por isso devem estar prontas a dar soluções rápidas para situações surpreendentes. Mas além disso, terão as duas diversos atores envolvidos, vão necessitar de um conjunto de regulamentos e políticas e objetivos estratégicos bem claros aos quais se orientar. No entanto, ao se tratar de governança corporativa, é preciso aprofundar mais sobre as múltiplas abordagens dentro dessa embarcação que é a empresa. Desde a adesão dos principais atores a códigos de conduta pré-acordados, previsão de possíveis conflitos de interesse, a eficiência econômica e a maximização de seu valor para as partes interessadas, acionistas, administradores, funcionários, comunidade do entorno, entre tantos outros pontos que disseminem as melhores práticas de governança para empresas, agentes e sociedade. Dentro dessas águas é que nasceu o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, fundado por um grupo de visionários com liderança de Bengt Halkvist e João Bosco Lodi, que tiveram a corajosa iniciativa de criá-lo em 27 de novembro de 1995. Já em 98, o IBGC realizava seu primeiro curso para conselheiros de administração e em 99 lançava o primeiro Código Brasileiro sobre Governança, nomeado Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, que teve diversas versões aprimoradas e ampliadas até o presente. Era só o começo de uma grande trajetória. Em 2000, era organizado o primeiro Congresso Brasileiro de Governança Corporativa e, dois anos depois, o IBGC já implantava um planejamento estratégico para nortear seus passos até 2010. Qual seu propósito? Ser a principal referência em governança corporativa e contribuir para o desempenho sustentável das organizações. E assim foi. Com a criação do Prêmio IBGC de Monografias em 2003, dava um forte impulso à pesquisa acadêmica e às pesquisas internas. Era lançado o panorama atual da governança corporativa no Brasil, somado à ampliação da presença nacional, com seus diversos capítulos regionais constituídos ao longo de sua trajetória. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e Santa Catarina. Ações essas para se consolidar em seu propósito de referência nacional. As publicações do IBGC foram e continuam sendo inúmeras, cada uma delas de importância indiscutível no cenário da governança corporativa nacional, desde os cadernos de governança corporativa até a série Estudos de Casos, com seus diversos volumes e experiências em governança corporativa. E, mais recentemente, atividades voltadas para o advocacy, por meio das cartas, diretrizes, cartas de orientação e cartas de opinião. A busca pela prestação de contas e transparência também esteve voltada para a sua própria atividade. O que se dissemina deve ser também a prática do IBGC, o que se traduziu na formação dos colegiados de conduta e de governança e indicação e na elaboração, desde sua fundação de relatórios anuais, prestando informações financeiras e pré-financeiras a seus stakeholders, em linha com as diretrizes da Global Reporting Initiative, GRI. Bem, e se em 2002 o IBGC tinha intenção de ser referência nacional em sua área até 2010, foi exatamente isso que aconteceu. Antes disso, até tornara-se benchmarking entre instituições de governança para a América Latina, Caribe e África Lusófona, além de ter seu relatório anual de 2009 e 2010 como vencedores do 12º e 13º Prêmio Abrasca na categoria Organização Não Empresarial. Também assina tratado de cooperação com a GRI para hospedar as atividades da iniciativa no Brasil desde 2011. Disseminamos valores em todas essas frentes de trabalho, proativismo, diversidade com toda a multiplicidade de ideias e opiniões que ela significa, a independência e a coerência entre iniciativas e princípios de governança corporativa. Esses 20 anos de existência marcam em todos nós do IBGC um forte sentimento de maturidade e de responsabilidade ante problemas muito particulares, como o universo dos agentes ligados a companhias fechadas e abertas ou de outros tipos, como cooperativas e terceiro setor, até escalas ampliadas para além das fronteiras brasileiras. Logicamente que os desafios ainda são enormes nesse oceano da governança corporativa e vão ser sempre grandes, como é grande o propósito do IBGC. Legenda Adriana Zanotto